Cê tá achando que eu sou obstinado por você E vivo te caçando o celular, mas você tá nem aí pra mim É, agora que esse jogo vai virar, quero ver você correr atrás de mim Vai pensando que eu tô pra você Hoje eu vou sair do rolê, vou tomar uma pra beber morar Esse teu amor, tá contaminado de ilusão Não vou mais te procurar, quando dê a sua notificação Na minha tela eu vou ignorar sua caça no meu coração Hoje eu vou sair do rolê, vou tomar uma pra beber morar Esse teu amor, tá contaminado de ilusão Não vou mais te procurar, quando dê a sua notificação Na minha tela eu vou ignorar sua caça no meu coração É, cê tá achando que eu sou obstinado por você E vivo te caçando o celular, mas você tá nem aí pra mim É, agora que esse jogo vai virar, quero ver você correr atrás de mim Vai pensando que eu tô pra você Hoje eu vou sair do rolê, vou tomar uma pra beber morar Esse teu amor, tá contaminado de ilusão Esse teu amor, tá contaminado de ilusão Não vou mais te procurar, quando dê a sua notificação Na minha tela eu vou ignorar sua caça no meu coração Hoje eu vou sair do rolê, vou tomar uma pra beber morar Esse teu amor, tá contaminado de ilusão Não vou mais te procurar, quando dê a sua notificação Na minha tela eu vou ignorar sua caça no meu coração Música Música Música